Música Música A gente já tá aí em cima, o negócio tirou a mesa? Tirei, tirei Eu tô aqui vendo os cartazes, tem que falar uma pessoa aqui também aqui Eie, som, som, eie, eie, som Eie, 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 som, som Eie, eie, um, dois, sete, a Eie, eie, a, a Eie, eie, a, a Eie, som, eie, eie, som, eie, eie, som, 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 eie Vocês não podem me ouvir? Não. 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 Bom dia. Agora todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Não conseguiram? Não estão ouvindo. Vou deixar o ar para cá possível. Vê se está melhor. Beleza? E aí também? Bom dia, gente. Vamos começar o nosso bate-papo. Eu já achei o ar para cá melhor. Está legal? Tá. Meu nome é Ana Paula. É um prazer estar aqui com vocês. Nós somos a cidade de Volta Redonda do estado do Rio de Janeiro. Eu sou professora há 28 anos, regente. E nós coordenamos um projeto de educação, de implementação de informática educativa nas escolas do município de Volta Redonda. E temos quatro escolas de inclusão, além das regulares, que nós atendemos. A gente veio bater um papo com vocês sobre as tecnologias como recursos de inclusão escolar. Está dando para ouvir bem? Aí atrás, tranquilo? Esse é meu parceiro, Sérgio. Bom dia. Ela já se apresentou. E eu cuido mais da parte técnica da coisa. Ela manda, eu vou lá, executo, coloco para funcionar e ela vai lá e faz o trabalho. Mas isso é legal. Essa parceria é até uma dica legal. É legal a gente ter, sempre que eu trabalhar nessa área, o pedagógico quase sempre entende pouco ou menos do que deveria entender. Então, vem o técnico para completar. Essa é a ideia. A gente faz essa parceria. Então, é muito importante esse trabalho ter parceria. Não dá para fazer sozinha. Principalmente quando se fala em inclusão. É muito legal essa parte que a gente se integra, que a gente consegue se juntar para fazer um trabalho melhor. Tá bom? Ana, tenha vontade. E essa parceria, como ele falou, é de segunda a segunda. A gente trabalha nas escolas regulares, nas escolas conveniadas, porque a prefeitura também trabalha com a PAI da nossa cidade. Nas escolas de inclusão e nos sábados com robótica. Nas escolas também. Então, é de segunda a segunda. Domingo a gente almoça junto. Pode passar. Pode passar. Pode passar. É bom ressaltar que nós trabalhamos com software livre, né? E a prefeitura também só trabalha com Linux. Só para a gente colocar aquelas primeiras telas. Falar de tecnologia assistiva, embora todo mundo fale muito sobre isso, ainda é um termo muito novo. Na verdade, a tecnologia assistiva é todo esse arsenal. Todo mecanismo que faça uma adaptação para essa pessoa, para esse aluno, que precisa de qualquer necessidade especial, ela é considerada tecnologia assistiva. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto e quando a gente assumiu essa coordenação, a impressão que eu tinha é que era só aplicativos, né? Que seriam softwares. Não, na realidade, qualquer tipo de adaptação para que ele consiga se incluir, desde o material didático, né? Até chegar à máquina, é considerada tecnologia assistiva. Ok? Aí nós temos algumas informações do MEC, né? Do último censo de 2016 barra 17. Na verdade, o que a gente tem, eu estava até conversando antes de começarmos aqui com a professora ali. Na verdade, a gente tem esse censo, mas quando você vai à escola e vai dar de cara com esse aluno, não é aquela realidade do censo, né? Não é. Altas habilidades a gente não encontra. Eu não sei onde eles estão. Se vocês encontrarem, me avisem. A gente encontra com muita facilidade o surdo, o cego e o autista. Quando ele é múltiplo, a gente já não encontra com tanta facilidade, incluído na escola regular. A gente encontra nas escolas especializadas. Agora, o de altas habilidades, eu não encontrei. Nesses 28 anos, eu gostaria de saber onde eles estão. E ontem, fazendo uma análise aqui, até no campus mesmo, eu fiquei pensando. Quantos de nós não fomos diagnosticados com algum tipo de laudo, nós que estamos aqui? Né? Que a galera... O áudio tá baixo? Tá ouvindo, não? Agora melhorou? Beleza. Então, a gente tem, nas escolas regulares, esses alunos. E as escolas ditas especializadas. Mas essas ditas especializadas, de que maneiras elas estão utilizando... De que maneira eles estão utilizando os recursos tecnológicos para de verdade incluir? Adaptando de verdade. E esse despertar é que tem que vir de nós. Do pedagógico. Melhorou, né? O som. Som. Melhorou, gente? Melhorou, gente? Alô? A gente pode dançar também, sapatear. Fazer algo parecido. Melhorou? Ou se fosse um show, vocês não iam pagar o cachê, né? E o que a gente deve, então, observar e, então, providenciar diante disso tudo? Pois é, né? Ah, eu vou pesquisar na internet um monte de joguinho e vou fazer o meu aluno incluído jogar. Porque ele vai estar incluído. Não, não é por aí, gente. Observar esse ambiente. Se o ambiente tá adaptado. Se a postura dele tá adaptada. Garantir esse processo é essencial. E é esse o gancho pedagógico que tá faltando. O tecnológico avança, mas o pedagógico recua. Né? Porque é muito fácil a gente comprar algo pronto. Achar o produto já pronto. E essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é que a gente olhe, produza, copie, reproduza. O que a gente tem que providenciar? Utilizar pranchas de comunicação e comunicadores, independências, livros. Isso tudo tá lá na internet. Não tá? Se a gente quiser comprar uma prancha nova de comunicação, tá lá. Mas a gente tem poder aquisitivo pra isso? As secretarias municipais têm? O Estado tem? Não. Então, esse é o nosso olhar. É esse o gancho do nosso bate-papo de hoje. De que maneira nós, enquanto alunos, educadores, profissionais ligados a essa área, de que maneira a gente pode angariar, modificar e construir esse recurso de acessibilidade? Que é dito tecnologia assistiva. E aqui ainda, volta um, por favor. Isso, legal. É importante a gente saber, quem usa o Windows aqui? Quem usa o Windows? Windows. Ok. Alguém usa Linux? Legal. Quem trabalha com acessibilidade? Um, dois. Tá. Desses que trabalham com acessibilidade, quem usa Linux? Dos dois que levantaram a mão. Legal. Ali tem um. Olha só, o que é importante a gente saber, tá? Geralmente, os programas para o Windows são pagos e são caros, tá? Eu tenho o exemplo da prancha de comunicação, que aí a galera que trabalha deve conhecer, que eu preciso de um computador, eu preciso comprar uma licença específica para aquele computador e eu só posso trabalhar naquele computador. Existem softwares livres que fazem pranchas de comunicação alternativa perfeitas. Essa é a função de quem? De quem trabalha com a parte técnica. Ir lá, pesquisar, encontrar, sugerir. Porque quem vai trabalhar com pedagógico lá na ponta, normalmente não tem tempo para isso. Ele tem outras preocupações. E aí, para a galera técnico aí, que trabalha com a área técnica, pesquisem. Depois a gente vai deixar os contatos, entre lá no site, a gente já tem lá algumas coisas selecionadas. É legal você pesquisar, porque quem está aqui na ponta, no pedagógico, geralmente não tem tempo para correr atrás disso. E às vezes nem sabe que existe. A função nossa técnica é fazer isso acontecer, essa ponta acontecer. Então, tem muita coisa na área livre que pode ser usada para acessibilidade. A gente vai ver um pouco daqui a pouco aí. Eu mesma sou um exemplo disso. Eu tenho 28 anos, tem cara de 25, né, gente? Mas eu tenho 28 anos de magistério. De magistério? De magistério. Mas eu tenho cara de 25, pode falar. E, na verdade, eu fui iniciada pelo Sérgio. Ele é o meu tutor tecnológico há 25 anos, né, Sérgio? Mais ou menos, aproximadamente. Mas vai contar a minha idade, não, né? Não, desse jeito não vai dar. E, na verdade, eu não conhecia nada de Linux, né? Ele me iniciou no Linux e corria atrás e mostrava para mim. Em sala de aula a gente colocava em prática. E, pô, e funciona. É 0800. Em sala de aula funciona, você tem um aluno incluído, você busca esse recurso. Não precisa ser uma escola especializada para isso, né? Então, busque os contatos do Sérgio. Tem tutorial lá na nossa página já, tá? Então, voltando ao aspecto de tecnologia assistiva, vocês sabiam que esses tipos de adaptações são consideradas tecnologia assistiva? Sabiam? Qualquer tipo de adaptação para fazer o ser humano, fazer o indivíduo, comer, cortar, vestir a roupa, usar uma caneta, ela é considerada tecnologia assistiva. E você sabe que, às vezes, o nosso aluno fica lá jogadinho num canto porque ele não consegue pensar? Porque não tem o dinheiro para o pensador e que a gente faz isso com um arame recosido? Ou com EVA? Então, é a questão da gente estar tecendo essas ideias, buscando e os técnicos ajudando. Outros exemplos na alimentação, na digitação. Novos dispositivos e acionadores, porque os nossos alunos necessitam dessas habilidades. Isso aí é legal. A gente olha para esses exemplos e a gente pensa, poxa, mas eu preciso comprar isso? Não. Grande parte do que a gente está vendo na tela ali é possível ser feito com um botão, com um cabo USB que a gente tem de mouse estragado. Na verdade, isso aí nada mais é do que um contato positivo e um contato negativo, fechando. Então, às vezes, a gente tem mouse estragado, joga o mouse fora. A gente tem aí cabo de som estragado, joga fora. Grande parte disso aí pode ser aproveitado, esses cabos jogados fora. Pedal de máquina de costura. Isso. E criar esses positivos. Às vezes, a gente precisa de tão pouco para poder fazer a coisa acontecer. E, às vezes, a gente fica esperando só, de repente, a sociedade fazer, que é verdade, a sociedade tem a função dela. Mas a gente também, às vezes, fica parado. Com o cabinho lá de mouse perdido, a gente pode fazer um adaptador desse aí. O que, para a gente, é muito fácil de fazer e é rápido, para eles é essencial para comunicar-se. Para mostrar essa amplitude do que ele sente, do que ele vive, do que ele sabe, do que ele não sabe, do que ele está sentindo, da fome. É um acionador, às vezes, a gente acha jogado lá. Isso aqui é interessante. Aqui é um exemplo. É uma caixinha e aqui tem um botãozinho aqui dentro para você apertar. Ou seja, é uma coisa simples, que, para a gente, é a coisa mais normal do mundo. Para quem tem essa necessidade especial, ele resolveu a vida dele. A gente fica esperando muito e, no final das contas, a gente vai olhar assim, é um botãozinho e um cabinho USB. Está resolvido a questão do cric. Por isso que um grande professor de inclusão, ele é um catador de lixo. Porque tudo ele pode adaptar. Mobiliários adaptados. Não vamos esperar o recurso. Vamos pedir aos pais, à sociedade, à comunidade escolar, aos próprios alunos que têm outras habilidades dentro daquela inclusão, que modifiquem os mobiliários de baixíssimo custo. Facílimos de fazer. Isso aí, a gente pegou o exemplo de uma empresa que fabrica esse material. Essas fotos são de uma empresa que fabrica, não peguei nenhum nome. Mas a gente colocou elas porque, se vocês olharem, são tubos PVC. Então, tem tubos PVC, tem EVA. São adaptações fáceis de se fazer. De repente, até olhando para o desenho, a gente consegue fazer. Isso aí é só um exemplo que pode ser feito. E é fácil de fazer. Até porque nós sabemos que cada criança com deficiência é uma. Então, cada uma tem a sua medida, a sua especialidade, a sua forma de poder sentar, de deitar. Então, nas nossas escolas, a gente observa isso. Se ele só pode acionar deitado, ele vai utilizar uma maca, ele vai usar uma esteira. O que ele vai utilizar? Às vezes, não precisa montar nada. Às vezes, é colocar um colchonete. Às vezes, é tirar da cadeira. E a parte boa de CPVC e EVA e essa coisa toda, é que a gente pode cortar e recortar. Existem no mercado várias conexões diferentes. 45, 25, 90, 65, 125 graus. Que dá para se fazer várias adaptações de montagem. Então, você tem uma cadeira para a criança sentar. Ou ali, aquela primeira ali, para ela ficar em pé e apoiar. De repente, você viu, não está no tamanho. Você vai lá, põe um pouco maior ou tira um pouco e faz como ela falou. Adaptada à necessidade específica daquela criança específica. Que não adianta também eu comprar uma cadeira e falar, olha, essa cadeira vai servir para 10. Joãozinho, Maria, Tião e por aí vai. Não vai dar certo. Essa adaptação tem que ser única para aquela criança ou para aquela pessoa específica. A gente tem que ter isso em mente. Não adianta comprar uma cadeira e achar que vai servir para toda criança, para toda pessoa que tem a necessidade específica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que em muitos lugares acontece isso. A gente pensa que fez adaptação, adaptou, pronto. Todo mundo está atendido. Não é isso. É um perigo do dinheiro que vem do governo, como a gente fala. Ah, vai chegar uma grana aí e a gente vai poder usar tantos mil para comprar carteiras adaptadas. Adaptadas para quem? Como? Como elas vão ser utilizadas? Essa parceria do técnico com o pedagógico e com o médico é essencial. Porque às vezes você coloca a criança sentada e ela não pode ficar sentada. Às vezes você coloca o aluno deitado e ele não pode ficar deitado. Então, essa parceria, esse bate-papo, essa pesquisa é constante. Essa adaptação é primordial. Ali outros exemplos. Naquele exemplo do teclado, simples pra caramba, porque a gente pode imprimir em braille e colar no teclado. É muito simples, barato. As escolas especializadas recebem impressora em braille. Então, é fácil você recortar e colocar. E se você for comprar um teclado desse, é uma fortuna. E quando a gente fala em adaptação, vocês podem ver naquele primeiro desenho. Eu não consigo ficar muito parado não, tá gente? Então, não consigo ficar muito parado não. Aqui, nós temos três botões. Aí você fala assim, mas tem que pegar o teclado e colocar todo o teclado pra funcionar. Não, gente. De repente, aquela deficiência, aquela necessidade pra se comunicar, são somente dois ou três botões. Um botão, sim. Ok? Aperta o botão, encosta no botão quando for ok. Ou aperta o botão colorido quando for ok. Então, nem sempre é necessário a gente ter um teclado inteiro aqui. De repente, um botão que você conseguiu colocar. É onde eu falei lá atrás, um cabinho USB. Fechou o contato positivo e negativo. Conseguiu dar o sinal pra gente conseguir entender o que tá se passando. É, quando nós escolhemos essas telas, na verdade eu pensei, no deficiente visual, né? Que alguns utilizam o sistema Dosvox, outros não. Então, ele é, vamos dizer, escravo só do braile. Então, ele precisa desse mecanismo. O deficiente corporal, físico. E nesse caso aqui, o não oral. Porque a gente tem muitos alunos na escola, na rede regular, que não são orais. Então, aquela prancha de comunicação ali são de três acionadores. Fome, dor, fome, dor, não sei o quê. Deve ser bebida. Então, ele troca os acionadores e vai à tela. Poderia ser só um. Tá doendo. Quero levantar. E aí, gente, a gente começa a falar agora de alguns softwares que a gente tem, que são fáceis. A maioria deles são de graça, como é o caso desse que a gente selecionou ali. A gente pode usar. E a gente pensa assim, nossa, isso existe. Quem conhece o Dosvox? Dosvox, um, dois, três, quatro, cinco. Então, o Dosvox é um software que consegue ler a tela para o deficiente visual. Para quem tem essa necessidade especial. Então, tudo que está lá na tela, ele consegue ler. Imagina só, eu consigo ver vocês, eu consigo ler a tela inteira. Mas imagine que alguns anos atrás não existia nada dentro desse nível. E aí, você tem um software que simplesmente consegue ler a tela. Claro, existem necessidades. Tem que ser ensinado, tem que treinar. Mas existe essa solução, já existe. E ela é gratuita. Funciona hoje em Windows e funciona em Linux também. Tem uma versão que funciona em Linux também. Então, não tem essa coisa mais. Tem aqui o G-Compris, né, Ana? O G-Compris, aquela primeira tela ali, vocês estão vendo? Alguém conhece o pacote G-Compris? O G-Compris é para Linux, tá? Então, por isso que a maioria não conhece. O G-Compris é um pacote de aplicativos educacionais e que já tem alguns acionadores de inclusão. Eu já utilizei aquele ali em específico. É um exemplo apenas. É para ensinar braile. Então, quando você tem alunos videntes na sala e cegos, é importante que o vidente também conheça a linguagem e o vocabulário do braile. Ele tem que aprender junto. E isso é incluir. Senão, você vai estar excluindo. Só chega coisa para ele em braile. Só chega em braile. Só tem dois voques para ele. O outro não está entendendo nada. Ele está sendo incluído ou está sendo excluído? Essa é a grande interrogação para a gente. Será que a gente quer ser incluído de verdade ou não? É porque essa inclusão que a gente está falando é quando eu que consigo, no exemplo, ver, enxergar a tela, eu consigo conversar com o meu coleguinha do lado também. Ele não consegue ver. E eu consigo ver a tela. Mas ele consegue ler braile. Eu não. Mas eu preciso, pelo menos, começar a entender como o braile funciona. Os pontinhos ali na tela. Não é que o aluno que não enxerga vai ler braile na tela do computador. Não, isso aqui é para quem consegue ver poder se comunicar com o coleguinha que não consegue. Isso sim, né, Ana? É a famosa inclusão. Aí, senão, eu excluo também o outro lado. Quantos são professores aqui? Então, na sala de aula isso é cruel, não é? Quando você tem... É cruel. É um assassinato. Eu costumo dizer que é um assassinato. Porque você dá aquela atenção, você dá aquele suporte. Quando você tem um mediador, ele vai te ajudar ali. Mas ele não vive o mundo do outro e o outro não vive. É a exclusão dentro de uma inclusão fingida. Ela não existe. Ela não é real. Agora, a partir do momento em que tudo que eu faço, eu estou tendo Libra junto, eu estou tendo braile junto, eu estou tendo dois votos, todo mundo está aprendendo. E o vidente vai aprender junto. É mais uma oficina para ele. Nós temos que aprender. Né? Enxergando. É para fechar essa tela de pacotes aqui. Nós temos aqui, ó. Isso aqui foi uma solução que eu criei para professores. O que acontece? Às vezes você tem lá texto que precisa passar para esse aluno. Mas ele não consegue ler, porque ele não enxerga. Então, o que acontece? Você tem o texto, esse software aqui, que é gratuito, ele pega esse texto e se transforma em áudio. Ele pega o texto, lê o texto e salva em arquivo WAVE, salva em arquivo MP3. Só que é o seguinte, eu não sou design. Para mim, o importante é que funcione. Então, você vê que, embora seja ruim a projeção, só tem três botões. É salvar, abrir e ler. Que é o que interessa para que ele funcione. É o que interessa para o cego. Se algum design quiser melhorar a interface, ótimo. Mas tem os botões, olha. Ler arquivo, salvar arquivo e abrir arquivo. Pronto. Aí você fala assim, poxa, mas ele vai ler com a voz humana? Não, não vai ler com a voz humana. Vai ler com aquela voz robotizada. Que para mim, que consigo ouvir, consigo enxergar, eu sou normal, entre aspas, é péssima aquela leitura robotizada. Mas para quem não consegue ler... É fantástica. É o que ele tem. Ou seja, é a minha liberdade. Opa, eu consigo agora pegar aquele texto, aquele livro, aquela voz e ter lá para ler para mim. Tá, gente? Antes disso, os textos dos meus alunos cegos, quando eu não conseguia mandar para imprimir em braile, a gente tinha que gravar. A gente lia o texto e mandava em MP3, né? Mandava no aparelhinho para ele. Agora, olha que charme. Os textos já podem ser enviados. E esse aí não é o único, tá, gente? Não, esse é um exemplo. Esse aí, esse softwarezinho aqui, eu só criei ele porque eu queria uma coisa fácil. Uma necessidade nossa. Um botão simples. Mas existem outros aí, porque ele usa a biblioteca do Speak. Então, para quem programa, para quem conhece um pouquinho, o Speak é uma biblioteca que tem uma interface de texto. e aí a gente colocou uma interface gráfica para ficar fácil para que os professores pudessem usar. Porque se eu falar, vai lá no terminal, digita isso, digita aquilo, aperta enter, aperta mais não sei o quê, o professor fala assim, olha, vou embora, tchau. Tá, então a ideia é essa. Porque o professor comum, e que também não está muito afim de buscar informação, porque a gente tem esse tipo de professor, infelizmente, ele quer algo prático. Ele quer, ah, meu Deus do céu, eu tenho lá três cegos. O que eu vou fazer com aqueles cegos lá? Aí a gente tem que dar essa ferramenta, mostrar um caminho. E você pode mostrar caminhos mais bonitinhos, mas o mais prático é esse, que transforma em MPTs e que pode editar. Então, se eu quiser que ele responda, por exemplo, uma prova, ele pode editar. Ele pode editar. Outros exemplos, né, que é um leitor de tela para baixa visão, não para cego, né, ele passa... Uma lupa eletrônica. É, uma lupa eletrônica. Ali o leitor de tela Orca, que eu acho que é conhecido de todos vocês, não é? Vocês conhecem? Quem usa Orca? Alguém usa Orca? Quem usa Orca? Ninguém, né? Orca, gente, é equivalente ao Dosvox para Linux. Então, para quem usa Linux, o Orca é o leitor de tela nativo do Linux, tá? Ah, volta um pouquinho. Volta mais um. Aí, legal. Lá em cima, uma garacinha. Ele vai falar, mas eu só quero apresentar que é aquela, é a prancha de comunicação Tico. É. Já ouviram falar em Tico? Tico? Ah, gente. O Tico é um software livre, tá? Para se montar pranchas de comunicação alternativa. É Tico mesmo, T-I-C-O, tá? E o legal dele... Anotem esse nome, Tico. O legal do Tico é que você pode criar a prancha ali no software e pode já gerar depois um aplicativozinho para rodar no celular. Então, você vai lá no Google Play, baixa o executor do Tico, pega aquela pranchinha que você criou no computador, leva para dentro do celular e abre lá. Celular, tablet, onde você quiser. E abre lá para que o aluno possa estar usando, tá? Altamente inclusivo, porque, na verdade, você usa a prancha com quem não tem deficiência também nenhuma para dar aula. É. Tá? É show de bola. Isso aí. E, claro, ali embaixo, aqui, nós temos o E-Viacan. Alguém conhece? E-Viacan? Não, gente. Então, vocês estão perdendo. Imagina que você tem um aluno que só consegue, só consegue mexer um dedo, uma mão, uma parte do corpo, tem só um pedacinho do braço. E aí, você imagina esse aluno poder movimentar o mouse na tela e dar clique. Não, ele é assim, mas ele é intelectualmente normal. É. É um homem preso num corpo que não se movimenta. E a gente tem a tecnologia para fazer o quê? Ele chegar até a gente. Eu tenho a prancha de comunicação, mas, na verdade, ele não tem como acioná-la. Um pesquisador, um professor do Amazonas, ele colocou um mouse para funcionar, um mouse mental, mas aquele em Viacan que ele estava mostrando antes... Você vai falar depois? Ah, beleza. Então, passa aí. Porém, muito ainda precisa ser feito e estudado para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas portadoras da doença. E é com esse intuito que o pesquisador Manuel Cardoso criou o Mouse Mental, um software inteligente que vai auxiliar na comunicação dos pacientes. Recentemente, principalmente com a evolução da automação, dos aparelhos de telefonia celular, evoluiu muito essa questão dos sensores. E começou a aparecer no mercado sensores como esse. Existem pelo menos uns quatro desses. Nós já estamos testando quase todos eles. que conseguem pegar os sinais da atividade cerebral. Porque a gente está usando esse tipo de sensor por ser barato e pegar a única manifestação que resta a um paciente de ela, que é a sua atividade cerebral. E a forma com que ele teria para sinalizar alguma coisa, com que ele pudesse se comunicar, é através da maneira com que ele pode modificar essa atividade. Agora o Marcel vai explicar para a gente como funciona na prática o Mouse Mental. A gente primeiro coloca esse aparelho aqui, né Marcel? Como é que funciona? Bom, ele funciona basicamente como um eletroencefalograma. A gente coloca o aparelho, prende na orelha para aterrar e pronto. Já estamos recebendo os seus sinais. Aí depois a gente vai e a pessoa vai e se concentra ali, não é? No mouse, que no caso está na tela. Isso. A gente pode ver que o teclado se baseia em um token que vai pulando de letra em letra. Ou expressão por expressão, pressentada. Ao você sentir interesse pela letra ou expressão, você se concentra e ela vai aparecer na área de texto. E essa pessoa vai poder se comunicar com facilidade. Então só com a concentração mental ela consegue se comunicar, é isso? Isso. Exatamente. Então você imagina uma pessoa... Pode cortar. Então, vocês viram que o hardware é barato. Existem vários modelos no mercado. O diferencial todo ali foi o software que esse pesquisador desenvolveu. Alguém já tinha visto essa reportagem? Alguém ouviu isso aí em algum lugar? Ela não é nova, ela é velha, tá? Mas a gente trouxe alguns exemplos para vocês verem que tem muita coisa que às vezes passa batido pela gente, a gente não pesquisa, não vê. A pesquisa é de 2016 e tem 15 mil voluntários utilizando já... Vocês conhecem a doença ela, da esclerose? Então, na verdade, 15 mil pessoas já estão se comunicando. É um teste. Não, troca a tela. Pode trocar. Esse aí é um outro experimento feito por psicólogos e psiquiatras. Tem algum psicólogo? Então, quando a gente trabalha com os alunos autistas, e que nós não vamos falar de autismo porque nós temos 400 e alguns tipos de autismo, né? O autista, às vezes, ele não consegue se comunicar com pessoas humanos, né? E aí, esse psicólogo desenvolveu uma forma de trabalhar com ele através de um avatar. Esse avatar é que vai fazer as entrevistas. Esse avatar é que vai dizer se ele está com fome, se ele está com sede. Então, ele utiliza o tablet ali, um tablet que pode desenhar, que pode acionar só respostas com acionadores, ou pode falar, porque às vezes ele é múltiplo, ele também não fala, ele também não enxerga. E, através do avatar, o autista consegue se comunicar e ele se transfere para o objeto escolhido do avatar. Que pode ser um bichinho, pode ser um objeto inanimado, ok? Vocês já ouviram falar do Blit Tap? Já ouviram? Ele está em inglês. E, na verdade, eu vou deixar passar porque vocês não... A gente não conseguiu colocar para traduzir, né? Na verdade, só olhando para as imagens, vocês vão entender o que é. Vocês vão entender. Olha que maravilha. Também todo mundo aqui entende inglês, né? E aí Um, 190 anos atrás, um, a Frenchman gave the blind people vision through their fingers. Louis Braille, inventor of the alphabet for the blind. Since then, Braille is the only fundamental tool for literacy of more than 150 million blind and visually impaired. Touchscreen devices have left behind blind users. Current assistive devices are limited and unaffordable due to their high cost. We developed an innovative technology based on smart liquid materials. With the grant prize, we will produce a new generation mobile device that will make blind people independent at work, at school, at home. We introduce you to Lytap, the first tactile tablet for people with sight loss. It outputs one full page in Braille code, and this has not been seen until now. Então, já deu para entender, né, gente? É um tablet com o Braille ali. Pensaram em criar alguma coisa que não só eu pudesse usar. Porque é muito fácil. Eu pego meu celular e passo o dedo lá e aparece coisa na tela e eu vejo isso. Mas ali não. Ali pensaram em colocar o Braille também na tela. Coisa acontecendo. A tela tem micro bolhas que se formam o Braille. Ele só não tem Wi-Fi nem rede de internet. Na verdade, você só pega os seus textos, né? Você consegue buscar através, tem entrada USB. Mas é uma revolução. Pensa bem. Se a tela sobe em micro bolhas e o futuro é agora, porque já está acontecendo. Está em testes e ainda é caro. Não é um hardware caro ainda. Mas é um futuro. Pensa bem. Você não precisar do papel para o Braille. Isso aí... Isso aí alguém deve conhecer, né? Isso aí está no Google 3. Ah, esse aqui todo mundo conhece, né? Quem conhece esse? Vamos ver. E quem usa com seus alunos? Temos aí já pelo menos uns quatro que já viram... Quem usa? Já ouviram falar. Pode tocar. Solta aí. Poucas coisas são tão importantes quanto a capacidade de se comunicar. Os grandes feitos da humanidade seriam inúteis se não houvesse a comunicação. E pra você, o que significa comunicar? Ler, tocar, escrever, pintar, falar, cantar, dançar, gesticular. A vida tem muito mais sentido quando a gente se comunica. E por falar em gesticular, os surdos se comunicam através de gestos. Eles criaram as línguas de sinais. E no Brasil, a língua utilizada chama-se Libras. Ok. Então os surdos se comunicam em Libras e os ouvintes em português. Mas não seria ótimo se a gente pudesse se relacionar de forma fácil e descomplicável? Foi pra isso que nasceu a RedDalk. Uma solução criada para importar essa distância. Quebrar barreiras. Aproximar pessoas. Gerar conhecimento. Estimular a comunicação. Esse é o nosso desafio. A maioria dos surdos não entende a língua escrita e falada do seu próprio país. Mas a gente pode dar uma mãozinha para elas. Ou melhor, o nosso intérprete virtual. O Hugo, que consegue converter quase tudo para a língua de sinais. Seja um texto de SMS ou conversa. Um livro, uma revista ou até mesmo uma placa de informação. Tudo isso em tempo real. Através da conversão de textos, áudio e até fotos para línguas. O RedDalk Mobile vai tornar essa experiência inesquecível. E ainda ultrapassará fronteiras, plataformas e meios de comunicação. Com o RedDalk Web, que traduz conteúdos de qualquer site para a língua de sinais simultaneamente. Tudo isso é comunicação. Tudo isso é RedDalk. Uma solução digital para a inclusão social. Isso aí é legal, que tem aplicativo para Android. Tem plugin para o Google. É só instalar o plugin como a gente viu ali no finalzinho. Ele vai ler a página inteira e vai traduzir lá. Eu, por exemplo, não entendo quase nada de sinais aí de libras. Mas com isso aí eu consigo conversar. Me comunicar. Não substitui o intérprete. Isso, não substitui. Ele não substitui. Mas imagine eu sem ter recurso nenhum. Com alguma coisa, pelo menos me ajude a me comunicar. Pelo menos, vamos lá, meia boca, vamos colocar assim. Exatamente. Mas é uma ajuda. Até porque a gente sabe que existe o recurso, exige o subsídio. Mas às vezes não existe o profissional. E ele não atende também a escola toda. Às vezes a gente tem um intérprete para uma escola toda. E às vezes não atende. E a gente está falando de coisas que são gratuitas. Não precisa esperar fazer uma licitação, arrumar milhões para poder comprar um software. É um plugin que você coloca lá no Google e já está funcionando. Na verdade, se eu tivesse poder, todo o celular já sairia com esse aí. Não precisaria nem baixar. Porque na verdade não é a língua, não é a nossa linguagem. Em qualquer lugar que você esteja, você encontra com um surdo e às vezes você quer se comunicar e não consegue. Já poderia vir no celular. Eu chegava no celular e falava, não tem máquina fotográfica? Também tem o Hugo. O Huguin tem lá. Esse é o Via Voz, né? Que é um outro mecanismo. Quer falar do Via Voz? Não? Conhecem o Via Voz? Vocês conhecem o Via Voz? Então, se você é cego e quer ser independente, não tem um cão-guia e gostaria de namorar, passear, beijar na boca, comer no restaurante, sem ninguém te olhando, sem ninguém dando bracinho para você, o Via Voz é a solução. Você já se colocado no lugar deles? Não tem coisas que a gente gosta de fazer sem ninguém estar por perto, segurando o braço da gente? Imagina você, um ser adulto, doido para dar um beijinho e tem alguém ali segurando o seu cotovelo. O Via Voz pode te ajudar. Pode passar. Só passa um trechinho do Via Voz, só para eles verem qual é o mecanismo. Pula essa entrada, por favor. Bem, uma delas é o futuro... Mais para o final, mais para o final. Aproxime-se para obter as informações deste local. Um futuro onde eles tenham mais autonomia e possam exercer sua cidadania sem obstáculos. Com o sistema Via Voz, a sua instituição é a área escolar. O Via Voz é um guia auditivo para a sua... Vou abrir a calculadora. Circulação em ambientes. Bem-vindo ao Via Voz. E sua utilização é muito simples. Escolha seu destino. Usando um smartphone ou tablet, o usuário interage com um prático de mútuo relógio. Administração. Ouvindo as opções. Banheiros. Selecionando o seu destino. Elevador. Novo destino. Elevador. Siga em frente por seis metros. A partir daí, o aplicativo... E, na verdade, ele é reconhecedor de voz. Ali está mostrando o tal, mas você pode fazer com reconhecimento de voz. Pode passar. Então, esse aí é o Eviacan. Onde você consegue movimentar o mouse usando ali, no caso, eu estou... Aqui no caso, eu estou usando a cabeça para movimentar o mouse. Passa só um pedacinho. Depois a gente tira por causa do tempo. E vamos ativar, então. Vou colocar ele aqui e vamos ativar o nosso Eviacan. A partir desse momento aqui, quando eu clico aqui, repara que agora, quando eu movimento o meu rosto, o mouse já vai seguindo. Não é muito fácil, não. É, eu movimento ele para onde eu for. Se eu movimentar mais rápido, ele vai me movimentar mais rápido. Tá? No meu caso, como a minha taxa... Ele queria ficar mexendo a cabeça, vocês perceberam, né? Baixo, então ele vai ficar assim mesmo. Mas, por um outro lado, é até bom, porque é mais fácil de controlar. Tá. Ah, é bom citar isso. Não pense que é fácil controlar. Então, como isso aqui... A gente está pensando na aplicação para pessoas com necessidade especial. Então, demandam um treino. E até você que não tem problema, não tem dificuldade nenhuma, vai demandar um treino. Então, como funciona? Eu movimento a cabeça e ele vai automaticamente seguindo meus movimentos. Como eu deixei configurado aqui, ó. Tá bom? Legal. Tá? Esse software também é gratuito. Tem para Windows, tem para Linux. Para Mac eu não vi, mas se a gente procurar, de repente até tem. Tá? E é gratuito, pode ser usado. É só treinar um pouquinho, a gente vai dar liberdade para quem precisa. É, e o que a gente gostaria de deixar para vocês de mensagem é que isso aí não é nenhuma novidade para muita gente, né? E que se a gente quiser se esforçar, pesquisar, nós encontramos. Mas é uma necessidade, é uma urgência, né? Para nós, educadores, termos esse novo olhar. Não um olhar de utilizar o que nos dão, nos fornece, mas um olhar de buscar, um olhar de querer fazer parte disso, né? Que a gente possa tecer essas possibilidades. Porque quando acontece na nossa casa, quando é nosso filho, quando é nosso irmão, quando é nosso amigo, a gente tem um olhar diferente para o incluído, para o deficiente. Por que não, enquanto educador, não ter esse mesmo olhar de busca? Não fique esperando a autoridade, o seu patrão, fazer algo por você, não. Busque esse recurso, né? Busque parcerias em que a gente possa levar adiante. E aí é uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é tecer possibilidades. Tecer significa o quê? Pegar fio a fio mesmo, buscar, e um fio só não desce. Um fio sozinho, sem dar nós, sem se embriagar na tecnologia, no técnico, no médico, no pedagogo, no nutricionista. Vamos tecer essas possibilidades. Que aí ela vai restaurar essa função humana, que é a nossa função pedagógica e técnica. Inserir o cara mesmo na vida. No namoro, no restaurante, na escola, no baile, no ônibus, em todos os lugares. Bom, a gente costuma trabalhar com software livre. E tudo que a gente faz é livre. Está livre para vocês. Então, essa palestra inteira, é só acessar esse endereço aqui. Pode fotografar. Ela está em HTML, vocês podem usar à vontade, todo o material está lá, para usar com calma. Exatamente o que a gente passou aqui. Pode baixar, usar com calma, assistir com calma, pesquisar. É só acessar aquele endereço e a partir de agora já está disponível lá para vocês. E aí tem os contatos também, caso vocês queiram aí pegar. Mas quando vocês pegarem a palestra lá inteirinha, volta um, volta um, por favor, para eles pegarem a palestra lá. Isso. Dentro da palestra tem todos os contatos. É até legal que vocês acessarem e podem pegar os contatos todos, pegar o material. Fiquem à vontade, porque a gente responde. A gente gosta de entrar em contato, bater papo. Nós estamos lá à disposição de vocês de segunda a sexta. Se tiverem perguntas para fazer, a gente tem cinco minutinhos aí para responder alguma coisa. Se vocês tiverem alguma pergunta, muito obrigada pela presença de vocês. Espero manter contato com todos vocês, para a gente ter esse retorno. Saber de que maneira isso vai impactar na vida de vocês também. Tá bom? Um beijão para todos vocês. Alguma dúvida? Um beijão para todos vocês.